No vídeo de hoje eu vou falar do Infinix Hot 10, smartphone de até 10 mil metros de caixa ou 800 reais. Mas será que ele é um bom smartphone? Vale a pena eu não comprar? Meu amigo, segura o teu smartphone aí, que nesse vídeo eu vou responder todas essas questões. Então, vamos ao vídeo de hoje. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal de AC Technology. Eu chamo Adolfo Sangaro, o criador do meu canal de AC Technology. Conviste para entrar no vídeo de hoje, teremos mais um review e vamos falar do Infinix Hot 10. É um smartphone intermediário básico que vamos saber se com todas as especificações dele que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, vale a pena ou não. Então, se pensas em um Pro Infinix Hot 10 ou tens aí uns 10 mil metros de caixa ou 800 reais e não sabes se é um smartphone bom ou não, no vídeo de hoje vamos saber se o Infinix Hot 10 encaixa-se nessa categoria. Então meus amigos, se já gostaste da pegada de vídeo de hoje, não perca tempo, clique no like e não esqueça de inscrever-se, e se inscrever-se no canal, pois nesse canal, semana por semana, eu dou dicas muito boas de tecnologia. Quem está inscrito, já sabe que eu dou dicas muito boas. Então, seja bem-vindo à família e vamos ao vídeo de hoje, sem mais de longa, vamos fazer o review do Infinix Hot 10. Agora, eu vou fazer a análise completa do Infinix Hot 10 e para começar, eu vou fazer a análise do seu design e dimensões. Então, o Infinix Hot 10 pesa 196 gramas, então é um smartphone meio pesadinho e com a tua capa vai sentir ele um pouco mais pesado. Enquanto a espessura, ele mede 8.9 milímetros, podemos ver que é um smartphone não tão espesso, mas ele tem uma boa pegada na mão. Então, fazendo o apanhado geral dele, aqui na parte frontal, podemos ver o seu notch, que é o Infinix Hot 10 no canto superior direito. Temos aqui bordas bem simétricas e finas nas laterais e na parte de cima, só tem um pouquinho de queixo aqui na parte inferior. Indo para o celular direito, podemos ver o seu botão de aumentar e desir volume, seu botão power. Indo para baixo, podemos ver o seu alto-falante, vamos encontrar a sua entrada micro USB para carregamento em 2020. Vai ter micro USB, eu acho que o Infinix aqui falhou, pode ter pelo menos está aí para si, mas aqui temos micro USB. Temos o seu microfone e temos a entrada 3.5 milímetros ou entrada P2 para fones de ouvido. Indo para o celular esquerdo, podemos ver a gavetinha para a emoção dos cartões do smartphone. Acordando que ele é um smartphone dual, sim, então pode meter dois cartões. Na parte de cima, não temos basicamente nada e vamos para trás, vamos encontrar o seu modelo de camas retangular, que tem quatro câmeras, o seu flash e temos aqui o seu leitor de impressões digitais. Temos aqui a esquerda Infinix e aqui Hot, visto que é seu modelo Infinix Hot 10. Podemos ver isso aqui na cor azul, Infinix dá uns nomes estranhos, mas ele é disponível em mais três cores. Outros que temos a cor vinho, cinza e preto. Vou deixar as cores aí, vocês vão escolher, vão dizer qual é a cor que vocês acharam mais interessante nesse modelo. Eu achei esse azul mesmo muito interessante, é um celular que tem um design muito top, um design atualizado para 2020, como podem ver aqui, com tela já infinita e tal. Então, o smartphone está realmente completo com o teu design. E agora ele fala do segundo aspecto, que é a tela do Infinix Hot 10. O Infinix Hot 10 não forge um smartphone intermediário básico, então ele tem uma tela IPS LCD, mas ele tem uma tela bem enorme de 6.78 polegadas. Então, se você quer consumir mídias, quer jogar jogos, esse smartphone é ideal, que não vai ter nenhum problema. Vendo também que ele só tem cintalho que não incomoda em nada aqui nesse canto superior esquerdo, então vai consumir a tua mídia de forma bem top. A tela HD Plus, espera ser um smartphone intermediário básico, não pode se reclamar, mas, senhores, essa tela aqui tem uma qualidade muito boa, que eu não estou a ver, ele tem um brilho muito bom, o nível de detalhamento também está muito interessante, ele nem parece uma tela IPS LCD. A Infinix aqui fez uma tela muito top, realmente fiquei surpreendido com a tela dele, e a tela está mesmo muito boa, muito boa mesmo. Agora ele fala do terceiro aspecto, que é processador RAM. O Infinix Hot 10 possui 3 capacidades de RAM. Tem uma versão de 3 GB de RAM, uma versão de 4 GB e uma versão de 6 GB de RAM. E ele na capacidade mínima de ROM, pode ser encontrado na versão de 104 GB e a capacidade máxima de 128 GB. Mas ele pode ser inserido num cartão microSD, ou cartão de memória, até 256 GB. Então, tem uma memória de 64 GB, que é bem aceitável para 2020, 2021, mas também pode inserir um microSD até 256 GB. Tem um smartphone bem versátil. Quanto ao chipset dele, ele possui um chip da MediaTek Helio G70. É um chip intermediário, básico, naquela faixa intermediária, então, se você usar o smartphone para redes sociais, se você usar o smartphone no seu dia a dia, não vai sentir nenhum problema de engasgo. Se você usar para jogos, pode jogar alguns jogos pesados, mas pode sentir o jogo ali a engasgar e não tão fluido, visto que ele também tem matéria de 60 Hz. Mas é isso, é um smartphone que eu aqui achei até meio fluidinho e top. Então, quanto ao aparecedor e RAM, é um smartphone para aquela pessoa que não quer inserir muito o smartphone e quer um smartphone mais atualizado para a era de 2020, 2021. E agora, ele fala do aspecto que todo mundo gosta, que são as câmeras. Esse smartphone conta com 5 câmeras, uma câmera frontal de 8 megapixels para ter as 2 selfies e na traseira ele conta com 4 câmeras. Ele conta com uma câmera principal de 16 megapixels, uma câmera macro, uma câmera de efeito de profundidade e uma câmera night vision, uma câmera para ter fotos com baixa luminosidade. Então, vamos testar todas essas câmeras aqui. Vou apresentar aqui as fotos e vídeos para vocês avaliarem o Infinix 810 quanto à qualidade de imagem. Então, quanto ao vídeo, ele tem a capacidade de fazer filmagens a 1080p, ou seja, a Full HD, a 30 frames, tanto com a frontal e com a traseira. Então, é de entrar aqui no módulo da câmera, vemos mais ou menos quais são as features que tem aqui na câmera do Infinix 810. Então, vamos começar daqui da esquerda. Como podemos ver, aqui tem um short video, uma opção para criar vídeos curtos. A opção de vídeos. Aqui na câmera, aquele log-up, ele dá essa câmera com inteligência artificial. Temos aqui o modo beleza, para que eles ajudam muito de embelezamento. O modo de profundidade, o efeito bock, que ele tem aqui. Já tem uma câmera específica para tal e o modo de Super Night. Então, podemos ver aqui, no Super Night, é aquela outra câmera que eu disse, 2 megapixels, que ele tem dedicado a somente para esse efeito. Podemos ver aqui, que na câmera artificial, ele tem dois tipos de câmera. Tem uma câmera macro, que é macro do smartphone, e tem aqui a câmera principal de 16 megapixels. Então, quanto aos modos de câmera, é isso que o Infinix 810 tem. Agora, vou tirar algumas fotos e alguns vídeos, e vou estar aqui para analisar convosco a qualidade do Infinix 810. Então, agora eu vou comentar um pouco o resultado das fotos tiradas pelo Infinix 810. Então, onde eu vou estar a falar, vou estar a passar as fotos, para vocês me derem ver o que eu estou a falar, o que eu estou a comentar acerca das fotos tiradas pelo Infinix 810. Então, vamos começar com o Infinix 810, então, no Infinix 810, ele tira selfies ok. Então, se você é uma pessoa que quer comprar o smartphone por causa da câmera, o smartphone não é bom assim para a câmera. O smartphone intermediário, básico, e pela faixa de preços, ele tira selfies ok. Eu não tenho um pouco de embelezamento, então, ele puxa muito o embelezamento, minha pele, o meu rosto está muito perfeito para essa foto que estão aí a ver, da Selfie 3 da BenFenix 810. Ele também perde um pouco, não muita nitidez na foto, mas também são 8 megapixels, não muito exigir desse smartphone. Então, de forma a pera, vamos passar para a câmera traseira do Infinix 810, onde a câmera traseira, um pouco melhorou em termos de detalhe, mas ainda não tem o embelezamento, o que verificou-se tanto na câmera frontal, também verificou-se na câmera traseira, então, ele embeleza muito. E verifiquei um pouco de ausência de HDR nas fotos tiradas por ele, então, todo o meu background, não estava tão bom, tão nítido, nas fotos da BenFenix 810. Então, ele também tira fotos com câmera traseira, ok, como eu disse, você não pode exigir muito, não são fotos tops, são fotos muito boas, mas são fotos até que favoráveis ou aceitáveis, não são fotos aceitáveis, que ele tira até no tom frontal e traseira. Ele tem uma lente dedicada da macro, eu costumo da distância focada, ele aproxima muito do objeto, mas também faltou um pouco de nitidez. A cor preservou-se, preservou-se, mas faltou um pouco de nitidez da foto tirada. Mas também, como eu disse, não podemos exigir um smartphone de até 10.800 reais e ele tira aquelas fotos básicas, básicas mesmo, não pode exigir muito desse smartphone. E agora, de forma breve, eu te disseram nos comentários quanto aos vídeos, depois vou passar para vocês também verem a qualidade de vídeos do Infinix 810. O vídeo com câmera frontal, eu achei melhor em relação ao vídeo com câmera traseira, mas é aquela coisa que eu disse, ele na frontal, na traseira, tem aquele efeito de embelezamento, eu desativito quase tudo, mas ele ainda continuava a embelezar. Quando a gravação com a traseira, também tem uma qualidade aceitável, mas ele tem problemas de focagem. Você via ele em alguns momentos, eu tentava me procurar, então eu tinha um problema de focagem, mas não podemos exigir muito desse smartphone. Então, deixando falar muita coisa, eu vou deixar aqui o vídeo com a câmera frontal e a câmera traseira a 1080p a 30fps do Infinix Hot 10. Com a câmera frontal a 1080p a 30fps, vamos ver a qualidade do Infinix Hot 10, vamos analisar como é que ele comporta em termos de HDR, o celular está bem azul, então ele está fazendo um bom trabalho. Tentar mudar de ângulo para ver como é que ele trabalha em termos de HDR, ele até foca no meu rosto, então ele está fazendo até um trabalho interessante. Então, vamos comentar aí o que acham do áudio e da qualidade dele em diferentes ângulos do Infinix Hot 10. Fazer um teste de gravação com a câmera do Infinix Hot 10 a 1080p a 30fps. Vocês vão dizer aí o que acham da qualidade dele, de imagem, da qualidade de áudio, vamos dizer como é que o Infinix Hot 10 comporta-se. Então, vou tentar mover-me um pouco, se podemos voltar o fogo dele, se é tão bom ou não. Também, vira a esquerda primeiro, para ver se ele acompanha um pouco o jogo à direita, para ver se o Infinix Hot 10 consegue acompanhar em termos de focagem automática. Então, essa aqui é a qualidade de gravação do Infinix Hot 10. Então, vocês vão deixar nos comentários o que acharam essa qualidade. E agora, vamos falar da bateria do Infinix Hot 10. Podemos ver que é um smartphone bem grande e espesso, então ele também tem uma bateria bem grande, de 5.200 mAh. Portanto, com esse smartphone, fica de um dia fora da tomada, sem nenhuma preocupação. Ele não se porta a carga muito rápido, mas tem ali pelo menos um adaptador que fornece por aí 10 watts. Então, leva por aí 2 horas e 30 minutos para ter o Infinix Hot 10 cheio. É 2020, esperava uma entrada Type-C, com cargamento de pelo menos 15 watts, mas o Infinix não providenciou isso, mas é isso que tem por aqui. O smartphone consegue ficar todo dia, luz da tomada. E agora, vamos falar do último aspecto, que é o preço. Para aquela pessoa que está interessada em comprar o Infinix Hot 10, pode encontrar aqui em Moçambique, por volta de 10 mil a 11 mil metros, que equivale a 800 reais para quem está no Brasil. Então, se estivesse interessado, vivos em Moçambique, é só entrar em contato com o número que tem na descrição, e vais poder adquirir o Infinix Hot 10. Então, fica até o fim para saber se esse smartphone vale a pena, depois de ter feito toda essa análise aqui, analisando a câmera, a bateria, a tela, que vou tecer a minha opinião sincera, se vale a pena ou não adquirir o Infinix Hot 10 nesse 2021. Então, é chegado o momento que eu vou dar a minha opinião sincera, se vale a pena ou não comprar o Infinix Hot 10. Se tens 10 mil mil reais no teu bolso, na tua carteira, e pensas em comprar o Infinix Hot 10, quer saber, vale a pena ou não? Eu digo sim, vale a pena sim comprar esse smartphone. E agora eu vou te explicar por que vale a pena. Sempre que não queres comprar um smartphone, eu sempre vou repetir isso para você saber. Existem três características fundamentais, que quase todo mundo prefere uma ou outra na compra de um smartphone, que são a câmera, processador de RAM e bateria. Então, vamos comentar sobre cada aspecto, vamos dizer por que vale a pena ou não comprar esse smartphone. Tá, mas como eu disse, é um smartphone básico, então ele tira fotos e grava vídeos com uma qualidade ok. Não vais, tipo, esperar grande coisa, mas ele vai ali até que tirar algumas fotos, vai de safari, uma e outra coisa, com boa iluminação e tal, pode até tirar fotos muito bem citáveis com esse smartphone. Processador de RAM, ele tem 3GB de RAM, e tem um processador LG Stand. É um processador da MediaTek, mas um processador que equipara-se com a série 6 da Qualcomm. Então, vais conseguir rodar grande parte de aplicativos, por redes sociais e para tal, não vais ter nenhum problema. E alguns jogos, apesar de até podes rodar, não vai ser em faixas elevadas, mas vais conseguir rodar com o smartphone. Eu senti uma fluidez dele, eu sempre que mexi, ele era muito fluido, muito top. Então, ele é muito bom, eu achei interessante ele nesse aspecto de fluidez. Então, uma procedura de RAM, um smartphone de 10.000 medicais, é um smartphone que não vai deixar ele, não vai engasgar, talvez na fase inicial, mas esses smartphones Android, depois de um ano, dois anos, já começam a mostrar travamentos, mas no início, vais usar smartphone, e vais gostar que nem uma beleza. Bateria, 5.200 mAh, vais ficar todo dia longe da tomada, e não vais precisar levar o teu cargador, para carregar esse smartphone. Infelizmente, ele não conta com cargamento rápido, estamos em 2021, 2020, o smartphone 2020, mas ele tem ali uns DJs, vai te levar por umas duas horas, mas em contrapartida, ficas todo dia, sem precisar carregar o teu smartphone. Então, esse aqui é o Infinix 810, fora essas características que eu falei, ele também tem um design muito top, eu gostei de design muito top, aquela tela infinita, com bordas bem mínimas, nas laterais, nas laterais, só no queixinho, que está um pouquinho expressivo, mas ele é bem top, na inversão digital. ele está no padrão 2020, com aquela tela cheia, então, está mesmo muito top. meus amigos, essa aqui é a minha opinião, se vale a pena ou não comprar um Infinix 810, deixe aqui nos comentários para ti, compraria esse smartphone, se vai ser 10 mililitais, ou não? Eu sei que eu quero saber, qual é a tua opinião. Então, meus amigos, os vídeos vai ficar por aqui, mas antes de me despedir, meu amigo, siga no meu Instagram, porque lá eu dou spoilers de vídeo, tudo o que vai acontecer aqui no canal, está lá no meu Instagram, então, ele vai estar aqui, e vai estar também, aqui na descrição do vídeo. Então, meus amigos, o vídeo de hoje vai ficar por aqui, e vamos ver no próximo vídeo. Fui!